Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para a seguinte questão. O administrador de um campo de futebol precisa comprar grama verde e amarela para cobrir o campo com faixas verdes e amarelas, iguais em áreas e quantidades. O campo é um retângulo com 100 metros de comprimento e 50 metros de largura. E para cada 10 metros quadrados de grama plantada, gasta-se 1 metro quadrado a mais por causa da perda. Quantos metros quadrados de grama verde o administrador deverá comprar para cobrir todo o campo? Galera, se você apoia essa iniciativa, já clique em gostei. Professor, vamos representar esse campo. Qual é a forma geométrica que corresponde a esse campo? É um retângulo, professor. Muito bem, vamos representar aqui este retângulo. Ele tem 100 metros de comprimento, ele tem 50 metros de largura. Professor, dá até para a gente dizer facilmente qual é a área dele. Concordo com você. Basta multiplicar base vezes altura para você ter a área do retângulo. 100 vezes 50, quanto que dá? Dá 5 mil, professor. Então, a área dele é de 5 mil metros quadrados. Essa área vai ser toda coberta com grama verde e também com grama amarela. Iguais em áreas, né? O campo vai ser coberto com faixas verdes e amarelas iguais em áreas. Então, a mesma quantidade de grama verde e a mesma quantidade de grama amarela. Então, 5 mil dividido em duas partes, né? Você vai ter 2.500 metros quadrados de grama verde e 2.500 metros quadrados de grama amarela. Professor, então o resultado é 2.500? Calma aí, porque a gente quer saber quantos metros quadrados de grama verde o administrador deverá comprar. E tem uma informação importante aqui, ó. Para cada 10 metros quadrados de grama plantada, gasta-se 1 metro quadrado a mais por causa da perda. Então, observe o seguinte. 2.500 metros quadrados é quantas vezes 10 metros quadrados? Professor, é 250 vezes 10 metros quadrados, ok? Então, observe que 2.500 metros quadrados é o mesmo que 250 vezes 10 metros quadrados. E daí, o que isso significa? É como se a gente tivesse 250 partes iguais em que cada parte é 10 metros quadrados. Cada 10 metros quadrados que a gente vai cobrir com grama verde a gente vai precisar de 1 metro quadrado a mais, tá? Então, a gente vai precisar de mais 250 metros quadrados de grama. Porque cada partezinha de 10 metros quadrados requer 1 metro quadrado de grama a mais, tá? Então, qual vai ser o resultado? 250 vezes 10 metros quadrados é 2.500, certo? Metros quadrados. Mais 250 metros quadrados que a gente tem que adicionar por causa da perda. Então, o resultado final não vai ser 2.500, vai ser 2.750 metros quadrados. Portanto, o item correto é o item C de casa. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, clique em gostei e deixe um comentário com a carninha sorrindo. Um abraço e até a próxima. Tchau!